A CIDADE NO BRASIL Não tem a menor graça, Emba! Você gostaria de jogar comigo, Tara? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Portas destrancadas Ai meu Deus! Portas trancadas Portas destrancadas Alô? Tá acontecendo. Três ataques até agora. Você tem uma arma? Eu sou a Sidney Prescott, é claro que eu tenho. Só que desta vez, tá um pouco diferente. Sementa, eu sou... Eu sei quem você é. Eu passei por isso várias vezes. Sua vida é assim agora, significa que seja quem for, vai continuar atrás de você. Tá pronta? Pra isto, nunca. Existem umas regras pra sobreviver. Os ataques estão ligados aos assassinos do primeiro filme. A ligação dele com o nosso passado foi o que trouxe a gente até aqui. E eu não vou dormir enquanto ele não estiver enterrado. Cuidado! Olá, Sidney. É uma honra. Eu não vou dormir enquanto ele não estiver aqui. Eu não vou dormir enquanto ele não estiver. Tchau.